O Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil de Criciúma foi cumprir três mandados de busca e apreensão em locais suspeitos de tráfico de drogas, mas acabou encontrando nas residências pássaros silvestres, uma espingarda calibre 12 e munições. O proprietário da casa onde foi encontrada a espingarda não estava no local no momento da abordagem, mas deve responder a um inquérito policial. Já o dono da residência onde estavam os pássaros foi trazido aqui para a delegacia para prestar depoimento e deve responder por crime ambiental com multa de até R$ 500. Mas não achamos droga e infelizmente não estava em casa esse traficante. As outras duas casas pertenciam a pessoas que, segundo as denúncias, cediam a casa para o traficante esconder droga, mas também não encontramos nada, encontramos apenas essa espingarda e esses pássaros. Os pássaros silvestres, como não possuem registro do Ibama, foram recolhidos pela Polícia Ambiental.